58, uma mulher com 36 anos de idade, gesta 4, para 0, aborto 3, todos espontâneos com 18, 17, 15 semanas. Olha, 3 abortos espontâneos com 18, 17, 15 semanas. Todos aí no comecinho, né? Na 14ª semana gestacional é encaminhada a maternidade para realizar ultrassonografia transvaginal que revelou o comprimento do colo uterino de 15 milímetros. 1,5 centímetros, né? A biometria fetal é compatível com a idade gestacional clínica. A vitalidade fetal é boa e não há alterações morfológicas. Considerando essa situação, a conduta indicada é... Olha, veja. Se a gente tem o colo uterino aqui, quando a gente tem borramento de colo, o que acontece com borramento de colo? Quer dizer que ele diminui de tamanho. Diminui a distância do colo, né? Então ele diminui de tamanho. Quando ele tem um borramento muito acentuado, a criança nasce. Né? Os colos que estão normais, eles são maiores do que 2,5 centímetros, né? De tamanho a esse colo. Esse daqui tá pequenininho já, 1,5 centímetros, né? Não é isso? 15 milímetros. E tá bem pequenininho, né? Não é isso? Isso, 1,5 centímetros. É isso. 1,5 centímetros. É isso mesmo. 1,5 centímetros. 15 milímetros. Tá pequenininho, né? Ela já tem histórico de ter tido abortos no começo da gestação. Tá com 14 semanas. O que é que eu vou pensar? Eita. Pode ter aborto. O que ela tem? Incompetência ístimo cervical. O colo uterino dela é incompetente. E qual é o tratamento pra isso daí? É a realização de cerclagem do colo uterino. Costurar ele pra prevenir esse aborto precoce. Resposta letra B. Certo? A nifedipina é um tocolítico. A gente usa isso daí quando a pessoa tem ameaça de parto prematuro antes das 34 semanas, né? Pra poder fazer a maturação pulmonar. Então a gente usa tocolíticos. Pra impedir as contrações, certo? Então, não é pra o colo anifedipina. Progesterona é o contrário, né? É quando a gente tem lá já nos partos lá no final, né? Lá no final. Quando estão já perto lá, ali no final já, né? Aí a gente dá progesterona pra evitar a maduração do colo. Então o colo tá madurando muito cedo. Se ele estivesse com 15 milímetros lá com 30 semanas, aí sim. Eu posso dar progesterona, não é verdade? Mas aqui não. Aqui é o aborto. Vou prevenir o aborto. Então a cerclagem é o principal. Certo? Tchau.